Você está no canal TV Chico Cobra d'água, o Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala meus amigos inscritos no canal, tudo bem? Que paisagem linda, que paisagem maravilhosa. Olha aí galera. Oi Arthur. Eu vim aqui deixar o seu legal e deixe o seu legal. Deixe o seu legal no canal. Pronto galera, vocês estão vendo aí um açude muito bonito por sinal, na cidade de Poço de José de Moura, na Paraíba. O cenário está lindo, tudo verde, está chovendo. Vai ter pirão hoje, viu? Vai rolar um pirão. Edson Vieira está ali, é o homem do pirão. Aí Arthur está com a baladeira, o estilinho também. A convite do meu amigo Juan Moura, nós vamos fazer um pirão hoje. Vamos saber se Edson é bom no pirão mesmo. Vamos lá galera. Aí Sofia ali. Olá Sofia. Pode dizer. Galera, vem aqui, se inscreva no canal, tem vez que cabra da água, aplica-se nas notificações e deixe o seu legal. Bora Edson. Cuida. E aí galera, hoje a gente veio aqui para Poço de José de Moura, para a terra de Juan Moura, nosso sanfoneiro querido. Meu parceiro de Tiço aí. Aí o homem já está, e hoje a gente vai fazer o pirão, viu? Pirão de peixe. Tem peixe aí? Oxe, tu é doido, eu vou mostrar logo aqui, Chico, olha. Peixe fresco, viu? Olha aí, filapinho com matã, hein? Daquele jeitinho. Vamos já mostrar o pirão e torrar aqui para vocês, fritar, né? Ali o açude, onde foi, pega o peixe. Tá cheio de fomiga. Juan já garantiu o peixe aqui. Ele diz que é pescador, diz ele que foi ele que pegou. Eu trouxe o tacho aqui para a gente botar para a Chiá, daqui a pouquinho, viu? Eu mostro tudo. Olha, Juan ali. E aí, sanfoneiro. E aí? Você agora é um homem milionário, né? Ah, vim Maria. Satisfação recebê-lo aqui no terreiro da minha casa. Foi você mesmo que pegou esse peixe ou é só papo? Fogalão. Fogalão, né? Aí o peixe está bonito, viu, Juan? Tem peixe aqui, vai dar para fazer. Pilápia e curimatã. As curimatãs estão alvadas, né? Ora não. Ixi, o pirão vai sair. Gosto hoje, vai. Isso aí gostou. Vamos embora. O pegador é aquele ali, ó. Ah, então mostra já ele. Olha aí. Olha aí, rapaziada. O fogo já está alegre. Daqui a pouquinho, o tacho chia. Olha o fogão aí. O fogo aí está bonito, galera. Olha. Aguinha do açude. Daqui a pouquinho nós completamos o pirão. Vamos estar fazendo uns stories aí. Show demais. Tem que fazer o tico. Arthurzinho ali. Olha a tabaí e a fá. Você é bom fazendo o tico? É bom. Você também. Sabe? Deixa daquele jeitinho. Oh, beleza. Estudo demais. Hoje eu vou comer uma curimatã frita no tacho. Eita, mas tem coisa boa. Coisa boa, né? Oi, tico. Oi, tico. Tudo bom? Tico. É o Chico com a água. Muito bem. Vamos mostrar o tico aqui no canal. Bota para atorar. Aqui é o homem da ordem. Da ordem errada. VL.O. Edson. Oi, sabe? Para o pirão ficar bom, quais são os ingredientes? Amor. É. Falou a verdade. Além de amor, macho, tem que ter umas verduras legais. Sabe? Tipo, pimentão, tomate, né? Que tem que ter tomate. Se não tiver tomate, não vale. Agora, para um pirão ficar gostoso mesmo, você que tem que ter a pimenta de cheiro e o sazon. Eu só gosto de fazer pirão assim. Ah, é? Porque é top de verdade e, claro, o melhor, o peixe, né? Mas aqui, ó. Vamos aqui para os ingredientes, Chico. Ó, tomate, pimentão, cebola e está faltando só uma coisa que o Ruan vai pegar agora. O alho. O alho, né? É, o alho. Tem que ter o alho. E cheiro verde também, essas coisas? Não, e cheiro verde também, macho. E outra coisa que está faltando? É. A caixa de cerveja. Vem relativa. Aí. É verdade, está faltando, Chico, agora... Tem um leite de coco ali também? Tem um leite de coco, galera. É o quê? Agora, vou ser sincero, eu não gosto do leite de coco não. Eu gosto do brutão mesmo, do pirão bruto. Aí, eu faço aqui e boto para vocês. Eu como pirão de todo jeito. Então, eu como até gileto. Ixi, Maria. Pois está bom. Bora lá, para cima. Foi. Que tudo. Cheiro verde e alho, né? O Palmirinho está cozido aqui. Ó, a Globo está perdendo, eu estou perdendo para a Globo. Aliás, a Globo está perdendo para mim. Ana Maria Braga perdeu é feio aqui, viu? Pirão aí não vai prestar, não. Acorda, menino. E dona Palmirinho, não tem aquela mulher? Pirão não vai prestar, não. Está faltando uma natinha, o tempero aí. Ele está cozinhando. Olha, a nata estava em casa. Esse rapaz aqui também. Não, senhor. Aqui é uma discussão medonha, viu, galera? Do que está faltando. Aqui é briga, aqui é moído, viu? Falta só a nata. É, rapaz. E o peixe? Está só a nata. Ó, o peixe? Ei, mano. O peixe está aqui, ó. Onde é que você está lá? Chico, agora eu vou falar sério, ó. É. Se não tiver isso aqui para o Pirão. É mesmo que nada. É mesmo que nada. É o que eu vou entrar. Vamos lá. Rapaziada, primeiro vai colocar a ova do peixe. Bora, galera. Aqui é a ova da comatã, viu? Aí, rapaziada. Primeiro bota a ova para ela cozinhar bem. É. Porque o peixe, a ova demora mais. Olha aí, galera. Ô, caviar primeiro. Isso é coisa boa, viu? E o Pirão engrossa, né? Engrossa. Fica gostoso. Olha o tamanho dessa curimatã. Isso já deu um tique distante um do outro, mas dá para a gente comer. Aqui o peixe é grande. Não é a curimatã pequena, não. Porque a curimatã pequena é igual a caixa de espoleta, né, Edson? Tu é, Edson. Olha o tamanho dessa curimatãzona aí. Pelo tamanho da mão, você vê que o peixe é grande. Lá pela zona graúda. Olha aí, rapaziada. O nosso chefe já botou aqui o peixe, ó. Aqui lá, a curimatã. A ova já está bem amarelinha, não é, já? Chefe Edson. O que eu quero dizer aqui está bom demais, viu? A ova já. E isso, Pirão engrossa é gostoso, hein? Vai, não vai? Vai. Está bom. Se prestar, foi você que fez. Isso. Se não prestar, foi eu que fiz. Diga. Olha aí, rapaziada. Já está no prato, viu? E depois do prato, você já sabe. Poxa. Mais uma viagem de Juan. Vai buscar mais alguma coisa que faltou. Aí vai ele, o sanfoneiro milionário. A única coisa que ele disse que não faz lá na banda de Ito, ele é beijar. Diz que não é coisa para homem, não, aquilo ali. Ele está mais do que é certo. Escuta. Por isso que eu gosto de cabar homem, viu, Tício? Ele aprendeu a sua ordem, viu? Chama. Não é o nome da ordem aí? É. Ou vai ou racha. Aí, rapaziada. Já tem peixe pronto aqui, viu? Já, já o pirão vai... Vai chiar por aqui. Eu já estou preparando aqui um para fritar. Deixa eu mostrar aqui. Bora, Chico, tirar aqui o... Bora. O tilapio. Aí já está no sal, galera. O chefe Edson está... A gente já tirou o... Curimatã. Cozinha rápido, né, Edson? É, cozinha rápido. E o tilapio aqui está desmanchando já. Tá. Aí é coisa boa. Olha aí, rapaziada. Qualidade do peixe aí. Está quente aqui, hein? Está bonito, viu? Olha aí. Chama. Só coisa boa, viu? Só o preixe assim, desmanchando. Pronto. Vira as ovos agora. Vira as ovos também. Aqui tem outra curimatã aqui, rapaz. Tem outra curimatã aí. É bom. Virou, foi suco. Ixi, aqui está bonito o negócio, hein? Vamos botar as ovos no prato, né? A ovos desmanchou já aqui tudo. Olha. Vamos começar a botar a farinha no pirão. Mexer muito, se embolar aqui, é culpa do fogo que está aqui demais. A farinha está saindo para cá. O que estava aí que? Pode ir colocando aí, viu? Um desvagar, um desvagar. Aí, rapaziada. Aí é fazer no pirão, viu? Mexendo a farinha, farinha branca. Já quase pronta. Você quer comer uma ovinha, tem ova ali, olha. Pode colocar, viu? Aí, rapaziada. Pirão na beira da água. Literalmente, né? Eu vou já botar meu tacho aí para... Chiar uma tilápia. Já, já eu mostro o pirão pronto. Ei, a fartura dessa saltei no sertão, saltei no nordeste. Olha aqui, Chico. Já ficou pronta aí? Ficou pronta aqui, olha. Achei que eu estava fumaçando, olha. Pirãozão aí no jeito. Pirão com ova, né, Edson? Pirão com ova aí. É bom que fica mais um negócio mais... Consistente. Furnido, né? É, furnido é o mesmo que consistente. Olha aí. Tem a ovinha pronta aqui. Peixinho aqui eu já comecei a comer. E eu agora vou para fritar aqui o tacho. É o meu tacho. Eu costumo dizer que é o fome zero. Só para torrar agora. Para onde eu vou eu levo ele. Não. Bora, Edson. Agora é a hora do chiado. Bora, galera. Terminamos o pirão, já tiramos. Olha aí, Chico colocou aqui a caçarola dele. Chico, se for para uma pescaria e não tiver um negócio desse, não presta não. Não presta não. Vamos lá. O bonito é o chiado, olha. Olha, escuta aí, olha. Já saiu? Chico, boa demais. Se inscreva aí no canal do Oma. Bora para cima. Oma quer passar aí falando. É. Oh, fastidio. Fastidio terrível. Sérgio Mortandela. Oh, fastidio do meu agrado. Está rolando aqui um corrozão das antigas. Messias Paraguai. Também chegou o baião agora. Galera, rolou uma vídeo cacetada aqui. Eu fui cortar o peixe, rapaz. O peixe caiu com o prato e tudo no chão. Que pena que eu não filmei. Aí está um louco, tá, Edson? Está demais, está demais. Você viu a vídeo cacetada aí? Eu vi aí. Ficou o peixe terra. O peixe caiu ali no chão, rapaz. Mas é assim mesmo. A gente comeu do mesmo jeito. Pronto, galera. Depois desse frito, depois desse pirãozão aí, aqui nessa fazenda maravilhosa do Moura. Agradecer ao nosso amigo Juan, seu pai Tice e toda a família. Agradecer aqui pelo convite. Domingão Gostoso. Hoje, dia 29 de janeiro. 2023 do ano. Você vê a vida de cantor, né? Quando não tem show, tem capiloçada. Depois que ele fez o pirão, agora veio lavar meu tacho. Lavar o tacho para a gente dar sequência. Arthur está ali. E aí, Arthur? Deixa o seu legal. Eu vim aqui, deixei o seu legal e deixei o legal. É, galera. Comeu, tem que lavar, né? Comeu, tem que lavar. Foi bom, não foi, Edson? Ótimo. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pedi a galera para acessar aí o canal Chico Cobra d'Água. Né, Arthur? Acesse aí. Show de bola. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo, uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. O Nordeste se encontra aqui.